O engenheiro e ex-responsável técnico da Braskem, Paulo Roberto Cabral de Mello, optou pelo silêncio. Protegido por um habeas corpus, o engenheiro não respondeu as perguntas dos senadores. Eu estou atualmente respondendo a inquérito policial em que sou considerado investigado. Por orientação da minha advogada, que me assiste, está presente, eu não devo responder as perguntas relativas à minha atividade na Braskem. Eu posso afirmar, porque os dados que a gente tem mostram que o senhor foi o responsável pelos planos de aproveitamento econômico das minas de Salgema, em Maceió. Não é isso? Reservo o direito de, por orientação da minha advogada, permanecer calado. É muito triste ver aqui o senhor Paulo Roberto Cabral de Mello podendo colaborar com a cidade de Maceió, com as pessoas que buscam justiça, em um novo momento, em um novo momento em que a própria empresa, aqui nesse plenário, já admitiu a sua responsabilidade. O vice-presidente e responsável técnico da Braskem, Marcelo Serqueira, também estava protegido por um habeas corpus, mas respondeu às perguntas dos parlamentares. Em sua exposição inicial, ele se solidarizou com os moradores e disse que os acordos de indenização estão sendo cumpridos. Lamentamos o impacto causado na vida e no dia a dia das pessoas e reconhecemos que a subsidência registrada em alguns trechos de baixo da cidade de Maceió tem, entre suas causas, a extração de sal como fator preponderante, razão pela qual assumimos nossa responsabilidade civil e ambiental. Por fim, o acordo firmado com o município de Maceió, que prevê o pagamento de 1,7 bilhões de reais de indenização, compensação e ressarcimento em relação aos danos patrimoniais e extra-patrimoniais. Por que a Braskem, ao invés de indenizar, comprou os imóveis? Qual a intenção por trás da compra e não da indenização? Na discussão com as autoridades, para que a Braskem pudesse trabalhar na segurança daquela região, fazer a demolição e todo o trabalho, o melhor carboço jurídico criado foi esse, em que a Braskem faria a compra na forma de indenização aos moradores e pudesse estar realizando aquele trabalho que os senhores tiveram oportunidade de ver ali naquela região dos bairros. O relator questionou o corte de investimentos de 52 milhões de reais entre 2015 e 2017. Nem todos os investimentos foram publicados no RAU, mas nós temos esses investimentos, todos foram realizados, estão na base da companhia e nós podemos fornecer essa informação a essa comissão. Essa informação não foi fornecida até agora. A informação que nos foi fornecida oficial pela Braskem, a gente precisa ser muito transparente aqui no nosso diálogo. A Braskem informou a gente de que tinha um plano de investimento de 53 milhões e de que foram investidos 1 milhão de reais. Que de 52 milhões deixaram de ser investidos em 2015 e 2017. Ao ser questionado pelo relator se a Braskem retirou mais sal do que a capacidade de segurança dos poços, o vice-presidente da empresa disse que não. A informação que foi passada, não. O limite de extração foi respeitado durante o período da extração de sal. Bom, o que eu posso dizer para a vossa senhoria é que nós temos uma discordância aqui profunda, até porque todos os estudos mostram que a Braskem não só não respeitou os planos de aproveitamento econômicos de mina, aquele inicial juntou as cavas, tanto é que as cavas 18, 19, 21, 22, 23, todas elas e várias cavas foram, elas se fundiram. E se fundiram porque houve a exploração, a lavra predatória e o descumprimento do plano econômico, o plano de exploração econômico das minas. O senador Rogério Carvalho vai apresentar o relatório final da CPI da Braskem nesta quarta-feira. O presidente do colegiado já anunciou que será concedida vista coletiva por uma semana e que a votação do relatório está marcada para o dia 22 de maio.